O Bicuende, Columbe, Semezu, Engolocos Para, para, para o Daniel também na homenagem ao Cotilias E aproveito já pra pôr alguns bifeiros no lugar Também sou dono do meu terreno, tipo Fofando, não sou pequeno Cheguei, você vai dar tirosa, não me enfrenta no coça-coça Falaste, não sou co-turista, mas eu te rompo aqui na pista Tem Cáfrico no Dombolo, teu som também já malagou Te dei Kisonde, te dei Merengue, te dei Matumbu, te dei Matumba Te dou Tobiná, te dou o Comba, agora Calumba pra te dar Tunda É picante, é só dançar, é só dançar É pra bifar, não a bifar, é só dançar Senta agora, vou mudar o flow, segunda parte, segundo ataque No contra-ataque, você me like, teu som não parte Flow que não bate, estilo falhaste Pede a B-side, sem marquemaste Abadalhaste, se atrapalhaste Só copiaste, com passo erraste Não me aguentaste, cala a boca e dança Não me aguentaste, cala a boca e dança Não me aguentaste, cala a boca e dança Ai, ai, já não tem fudinha Ai, ai, pode me aguentar Não me aguentaste, cala a boca e dança